Bom dia! Oi! Bom dia povo, tudo bem aí? Hoje a gente tirou uma folga aqui e a gente veio aqui na costa do sol pegar uma praia, olha que lindo marinho. E aqui esse ponto é o mercado do frango, viu gente? E a gente está aqui próximo ao mercado do frango, então aqui a gente aproveitou hoje para pegar essa praia aqui e para ver o mercado do frango também, almoçar com algumas coisas diferentes, é um ponto ótimo aqui do mercado do frango. Aqui é a praia do sol, é a costa do sol, aqui é a costa do sol, aqui é uma costa muito grande, né? É imensa. Tá vendo lá o senhor? Ele está vindo desde não sei de onde surgiu esse flor aí. Caminhando, está vindo caminhando desde não sei de onde. Depois a gente volta para mostrar nosso almoço. Aqui também tem artesanato, tem uma feira e depois a gente proposta mais.